Continuando o vídeo do Elvis Presley, no primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre a biografia dele, propriamente falando. Agora vamos falar do mapa em si. Então eu estava comentando aqui essa conjunção que tem de três planetas e um ponto, que é o Nodo Norte. Então ele tem uma conjunção na Casa 2 e no signo de Capricórnio dos planetas o Sol juntamente ao planeta Mercúrio. Então o que isso fala? Isso mistura as características mercurianas ao Sol e a gente pode falar, por que não, da voz dele. Então ele se expressava, ele era um cantor, um grande cantor. Ele cantava, tinha uma voz refinada, como a dos cantores de antigamente, como por exemplo um Frank Sinatra. Tanto que você pode comparar, são bem parecidas as versões daquela música My Way. I did it my way. Tanto Frank Sinatra quanto Elvis Presley cantavam. Então essas duas coisas, o Sol e Mercúrio nessa conjunção dentro da Casa 2. E Mercúrio também está em conjunção com Vênus, o que dá novamente e reforça essa característica de uma bela voz. Quem vai dizer que a voz do Elvis não era bela? Ele tinha uma voz maravilhosa. Então a gente tem esse pequeno estelho do Sol, Mercúrio e Vênus. E também dá para a gente incluir o Nodo Norte, que é a cabeça do dragão, é para onde a vida dessa pessoa está se encaminhando, a missão de vida dela. Então está na Casa 2, uma casa de arte, casa ligada a Vênus e a Toro. E também está em Aquário, que é a Era Zodiacal, que estava se iniciando. Então a sociedade toda, inteira como um todo, rumava para Aquário e ele foi uma das pessoas chaves nas mudanças de paradigmas da sociedade. Como eu falei antes, ele centralizava toda a questão cultural do rock'n'roll e ele era o maior símbolo personificado disso. Aí nós temos este Sol, este Mercúrio, fazendo aspectos favoráveis com Júpiter e com Netuno, formando um pequeno trígono, aqui ó, Vênus também, junto aqui com Netuno. Não, Vênus não chega a fazer, não, Vênus não chega a participar desse trígono. Mas nós temos o Sol e Mercúrio conectando aqui em trígono com Netuno, que está na Casa 9, em Virgem, e conectando também com o Cêstio a Júpiter, que está na Casa 11. Então ele tem esse pequeno trígono, que é como a gente chama quando fecha essa figura aqui, no caso o quê? O Sol e Mercúrio fazendo um trígono com Netuno, fazendo o Cêstio com Júpiter, e Júpiter fazendo o Cêstio com Netuno, de forma que fecha uma figura, um triângulo. Então esse daí é um aspecto, é um aspecto que em si já diz muita coisa. A energia circula entre eles de maneira muito favorável. A gente vê também que ele tem vários aspectos desafiadores, por exemplo, do próprio Sol, com Plutão, Mercúrio, Vênus, com Plutão. O que a gente pode falar, do que acabou levando ele à morte, a questão das drogas, do descontrole que ele teve na própria vida. Nesse Plutão, na Casa 8. E por que não podemos falar também da questão de Plutão estar em câncer? Da própria relação com a mãe dele, que foi realmente uma perda muito grande para ele. A mãe dele faleceu muito jovem, 44 anos, algo assim. Deu um infarto, ela se tornou alcoólatra. Quando ela passou por uma grande depressão, justamente por ficar muito tempo longe do Elvis. Por conta da carreira dele e do exército, quando ele foi servir o exército. Se eu não me engano, ela faleceu quando ele estava servindo o exército. E quem sabe isso não foi alguma coisa que pesou no íntimo dele, que acabou levando ele para uma autodestruição. Interessante também, nós temos Marte em Libra, na Casa 10. Pouca gente sabe disso, mas a música do Elvis tem uma influência das artes marciais. Porque os gestos que ele fazia no palco, que faziam parte da performance dele, viam desse amor que ele tinha pelas artes marciais. Se eu não me engano, o Karate, que ele era um praticante. Então, essa característica marciana, que é própria do rock and roll, também existia desta forma na carreira de Elvis. E a gente tem ali, então, Marte na Casa 10. A gente pode dizer que tem a ver com o rock and roll. O rock é uma expressão musical que tem uma energia marciana. Uma energia muito de poder, né? Uma energia poderosa. Não é uma forma artística suave. Apesar de muitas músicas do Elvis serem extremamente suaves, como My Way e toda a parte gospel que ele tinha. E pouca gente sabe do grande trabalho gospel que ele tinha. Ele tinha CDs inteiros de música gospel e era o grande amor dele. Existe um documentário que fala somente sobre o trabalho gospel do Elvis Presley, da parte espiritual dele. Porque ele começou cantando na igreja, na verdade. As pessoas costumam falar muito dele como um desviado, mas não era bem verdade. Ele, de fato, se perdeu com as drogas, mas ele tinha uma fé muito forte. E a gente tem aqui, então, relacionado a isso, Netuno na Casa 9, junto com Marte, sendo os dois planetas mais altos no mapa dele. Netuno na Casa 9. Existem várias celebridades que têm esse posicionamento. E eu já li em algum lugar que a gente pode relacionar Netuno na Casa 9 com uma fama. Com fama pelo fato de ser Netuno, que fala do coletivo, da humanidade como um todo. E a Casa 9, que também fala daquilo que é universal, e de se atingir um ponto universal e expressar isto para todos. A Casa 9 se relaciona com o Sagitário. O Sagitário é o arqueiro, o centauro, com arco e flecha. E essa flecha é atirada para o coração do cosmos. É a alta filosofia, a religião, são as coisas elevadas. Então, a Casa 9 é regida por Júpiter. E Júpiter e Netuno são os dois regentes de peixes, que é o signo mais espiritual de todos. Puxando agora para peixes, já que falamos de peixes, o Elvis chama Lua em peixes. Lua em peixes é algo bem interessante, porque a Lua em peixes faz a pessoa praticamente um médium, uma pessoa de muita sensibilidade. Então, às vezes, a pessoa que tem uma Lua em peixes, se ela não tiver mais outros pontos que deixem ela com uma personalidade mais forte, ela acaba sendo um grande artista, mas sucumbe, não consegue aguentar a barra da realidade, digamos. É uma Lua muito, muito sensível, muito poderosa na sua capacidade psíquica. Extremamente sensível. O que pode transformar uma pessoa ou em uma pessoa de uma espiritualidade tremenda, ou em um grande artista, ou em ambos. E nós vemos essas duas coisas no Elvis. O que mais? Bom, temos Júpiter em Aquário. Em Aquário não, perdão. Em Escorpião, mas na casa 11, que é a casa de Aquário. E temos Saturno na casa 3, em conjunção com a Lua, que também está na casa 3. Casa 3, tem como regente Mercúrio. Mercúrio, que está em conjunção com o Sol. Então, novamente, essa relação da Lua, que é a sensibilidade, o instinto, ligado a Mercúrio, que é a voz. E esse, por sua vez, está em conjunção com o Sol, que é o próprio centro do ser, daquele que estamos analisando, de qualquer pessoa que nós viemos analisar no mapa. O que mais? Bom, a gente tem essas várias quadraturas, mas todas elas têm alguma ligação com aspectos positivos. Então, elas não ficam... A gente não acha uma quadratura que fique isolada, com exceção de Vênus. A única que a gente encontra dessa maneira, a única quadratura, oposição, que a gente encontra, é esse Vênus aqui, que está em oposição a Plutão e a Urano. e isso é complicado, né? É bem complicado e talvez seja aí que ele tenha se perdido, na parte dos prazeres carnais mesmo, né? Então, a questão das drogas, mulheres, a própria comida, ele terminou a vida muito obeso, né? E a gente vê aqui que o único ponto sem nó é esse Vênus aqui, né? Mas aí ele está em conjunção com o Mercúrio. Quem sabe isso não dava uma profundidade, essa dor não dava uma profundidade ao canto do Elvis. e é realmente uma voz muito poderosa e que prestou serviços poderosos musicais. As músicas que ele cantou, que ele gravou, são poderosíssimas, belas de ouvir. As músicas devocionais, as músicas gospel, que ele cantou também, são maravilhosas, elevam o espírito. É uma música que faz bem de ouvir. Mas então é isso. Vamos fechar por aqui, né? Já é a segunda parte desse vídeo. Por uma pequena complicação de espaço de disco, eu tive que transformar em... Tive que fazer em duas partes. Mas acho que deu pra gente ver um pouco do nosso rei do rock, Elvis Presley. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.